Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli e aqui no canal galera a gente se reúne toda semana né, que cês tão ligado ou quase todos os dias pra saber sobre as novidades de jogos tanto pra consoles quanto pra PC e lógico o top 10 sempre nos manteve antenados do que rolou e claro do que ainda vai tá por vir aí em um respectivo ano tá pessoal e no vídeo de hoje a gente vai ficar por dentro de um estilo de jogo que eu tenho jogado muito ultimamente principalmente esse ano que são os jogos aí pós apocalípticos de zumbi tá? Ah Luan, mas eu tô cansado de ver vidinho de jogo de zumbi velho, todo mundo posta a mesma coisa é sempre os mesmos jogos, nossa que merda cara, tá e se eu te falasse que nessa lista a gente vai falar sobre um jogo que pode ter até 20 mil zumbis na tela, cês tão duvidando né mano? E não mano, eu não tô falando de Days Gone e nem muito menos aí de World War Z tá? Pra você descobrir isso tem só um jeito, prepara as armadilhas e fica ligadão porque o vídeo com os melhores jogos de zumbi de 2019 tá apenas começando o The Last of Us original conseguiu capturar os corações e as mentes de muitos jogadores e críticos graças a sua grande história emocionante que seguiu o relacionamento entre Joel e Ellen galera meu Deus, que jogo lindo cara, o desenvolvedor de Nogdog tá de volta com uma continuação e o mundo não aguenta mais esperar pra ver o que que aconteceu né? desde a última vez que a gente viu esses personagens o The Last of Us parte 2, ele vai acontecer 5 anos depois dos eventos do primeiro jogo Neil Druckmann que é um dos co-escritores da história do jogo ele afirmou que a sequência vai se concentrar muito em ódio galera em vez de amor, como a gente sempre viu no primeiro jogo o jogo também vai apresentar vários novos personagens que vai desempenhar um papel essencial na próxima jornada de Joel e Ellen tá? sobre a data de lançamento galera, eu acredito que cês tá... mano, eu acho que a melhor parte, a parte mais importante na verdade pra mim é sobre a data desse maledeto desse jogo que nunca é divulgada velho tá cada vez mais confuso afinal de contas, de acordo com uma loja europeia o game já tem data de pré-venda disponível e eles falam que o jogo vai estar disponível a partir do dia 27 de setembro deste ano galera recentemente, o diretor Neil Druckmann anunciou que a gravação das QTS foi finalizada e o site da loja mostra a capa do jogo como uma arte conceitual mas é lógico, vale lembrar que a arte oficial da capa do jogo ainda não foi divulgada oficialmente e o que traz ainda mais uma camada de dúvida a essa suposta data em todo caso, se a data divulgada pela loja europeia tiver correta galera, o lançamento do jogo pode estar mais perto do que nunca o que resta mano, é a gente esperar e ver o que a própria Sony vai confirmar sobre isso né lembrando que o The Last of Us Part II é um jogo exclusivo para o PS4 e assim, se ele não sair em 2019 galera vocês podem ter certeza que em um breve anúncio de que esse jogo vai sair no início de 2020 World War Z é um jogo de tiro em terceira pessoa baseado no romance né no best seller World War Z sim mano, aquele adaptado em filme, o Guerra Mundial Z com até 4 jogadores se unindo para lutar contra incansáveis hordas de zumbi em cada um dos níveis do jogo, enquanto a gente completa certos objetivos tá semelhante ao livro galera, o jogo explora a história de cada personagem presente no game de tudo que eu pude jogar até agora pelo menos eu vi que o World War Z ele é muito semelhante a jogos como Left 4 Dead e State of Decay tá tornando isso pelo menos para mim uma coisa definitivamente boa além disso o jogo inclui classes de personagens personalizáveis e armadilhas que podem ser armadas no território meu irmão, vou te falar só uma coisinha pra você uma coisa que você pode ter certeza nesse jogo não dá uma de herói não véi nem se o seu fuzil tiver 100 bilhões de munição você não vai aguentar segurar tanta zumbizada então é nessa hora que essas armadilhas dá aquela fortalecida monstruosa só vocês tem uma noção galera o jogo ele utiliza uma tecnologia chamada Swarm Engine o que que essa tecnologia faz Luan? essa tecnologia galera, ela permite que o jogo renderiza bilhão de zumbi mano, tá ligado? na tela de uma vez só mano, vocês nunca viram tanto zumbi na vida de vocês World War Z é o jogo que pode ser jogado no PC, no PS4 e no Xbox One e o jogo foi lançado no dia 16 de abril desse ano Days Gone parece que tá entregando a sua própria visão sobre um mundo aí pós-apocalíptico que foi devastado por uma praga de zumbis o jogo tem a gente aí controlando o Deacon um caçador de recompensas aí rude por sinal né mano que tá lidando com a perda da sua esposa enquanto ele tenta sobreviver em um mundo perigoso repleto dos chamados Freakers tá embora o desenvolvedor da Band Studio tenha aí tentado convencer a gente de que essas criaturas não é zumbi os dois compartilham muita semelhança pra que a gente pense de outra maneira os jogadores aí vão explorar o mundo aberto no jogo aí no Pacífico Noroeste com a nossa bikezinha procurando aí por suprimentos encontrando outros sobreviventes né alguns amigáveis e outros nem tantos o Days Gone ele vai contar aí com um sistema climático dinâmico bem como aí um ciclo de noite né que vai afetar drasticamente o comportamento do zumbi meu irmão olha não pensa em sair de noite pra procurar suprimento não fiquei zumbizada meu amigo nessa hora eles estão daqui a gente de tonelada hein no jogo a gente também vai poder atualizar a nossa moto com peças novas né montar armadilhas e coisas do tipo além de usar uma série de arma em combate contra grandes hordas dos tais Freakers quem não sabe galera Days Gone é um jogo exclusivo do Play 4 e ele foi lançado no dia 26 de abril de 2019 a snow e as montanhas e as futeiras vai fazer os Freakers ainda mais fortes e mais perigos a desenvolvedora do GTFO parece pronta pra sumir né um desafio de criar um espaço pra si mesmo no panteão dos jogos de zumbi que cês tão ligado que tem demais né mano uma nova desenvolvedora chegar e ela tem que fazer um negócio caprichado o jogo tem uma equipe de até 4 jogadores prisioneiros por uma entidade sinistra que é conhecida no jogo como The Warden tá pra gente escapar seremos obrigados a obedecer aos comandos desse warden e explorar os complexos subterrâneos repletos de bichos muito louco mano um bagui muito sinistro mesmo o GTFO ele apresenta também ambiente gerado aí por procedimentos galera definidos em cavernas de mineração escura e laboratórios aí de alta tecnologia onde a gente vai ter que se comunicar pra resolver quebra-cabeças encontrar aí suprimentos e eliminar ondas de inimigos enquanto a gente lida né com os riscos ambientais tipo gás tóxico e onda EMP que atrapalha os gadgets dos personagens tá o jogo aí vai apresentar também um sistema de personalização muito profundo galera ele permite que a gente muda as partes das nossas armas em uma variedade aí de ferramentas e armadilhas pra gente poder derrubar inimigos também eu acredito o seguinte se nesse jogo tem armadilha velho pra se armar igual no World War Z irmão pode esperar que não vai vir dois ou três zumbis em cima do C tampa a tela de tanto zumbi o GTFO galera ele é um jogo que tá com promessa de ser lançado entre setembro e dezembro de 2019 tá mas até então a produtora não falou nada acredita-se também que ele chega no início de 2020 rapaz eu nunca esqueço da época em que eu era viciadíssimo em Guitar Hero e esse jogo me fez relembrar os bons tempos né do velho e maravilhoso jogo de guitar que na maioria das vezes eu jogava mais era no controle mesmo o Double Kick Heroes galera ele é um jogo de ritmo ambientado em um mundo apocalíptico onde a gente e a nossa banda faz aí uma viagem pela terra devastada que ficou cheia de tudo quanto é tipo de zumbi que você ia imaginar desenvolvido pela Hat Bank Club o Double Kick Heroes ele vai apresentar aí uma trilha sonora composta aí de faixas de metal licenciadas bem como músicas originais exclusivas do jogo também a jogabilidade galera aqui tem a gente atirando em zumbis e outros monstros pelos botões de tempo aí que a gente tem que pressionar em sintonia com a música tá existe várias armas diferentes no jogo como espingarda né pistola de mão e canhão cada uma com padrões e ataques únicos Double Kick Heroes apresenta 5 dificuldades e um elenco aí diversificado de estrelas do rock que a gente pode conhecer durante a nossa aventura até onde eu sei galera o Double Kick Heroes ele teve acesso antecipado no Steam no dia 11 de abril e pelo que parece o game sai somente no PC e sistemas iOS tá Dying Light 2 ele procura continuar a jogabilidade gostosa de My Hero's Edge galera ou seja aí né com muito parkour e claro algo que tornou o primeiro jogo tão popular na sequência a gente vai controlar pelo que parece aí o protagonista é Gazi e o jogo acontece em outro lugar que por sinal ele é baseado na Europa chamado The City tá Dying Light 2 ele planeja também ser mais ambicioso do que o primeiro jogo apresentando um mapa quatro vezes maior que o original cara vai ser muito louco hein exploração é o que não vai faltar além é claro né de várias facções com as quais a gente vai ter aí que se alinhar ao longo da campanha o jogo também vai ser bastante similar ao primeiro Dying Light e a gente aí vai ter que procurar arma né suprimento enquanto a gente atravessa o mundo através aí de movimentos fluidos inspirados no parkour também pra sequência a Deckland tá enfatizando muito a história impulsionada por nós jogadores tá ou seja a decisão aqui mano vai afetar demais a forma e a narrativa do mundo do game ao contrário do primeiro jogo parece que o zumbi só vai vagar livremente a noite tá de dia eu acho que vai ficar de boa então Dying Light 2 finalmente ganhou uma data de lançamento oficial galera o jogo vai ser lançado na primavera de 2020 que pra quem não sabe é basicamente aí no início de março no caso do próximo ano tá se você tem play 4 Xbox One ou PC você vai poder jogar Dying Light 2 em todas essas plataformas a desenvolvedora Dez Tons parece que tá jogando seu chapéu na corrida de jogos de zumbi com o game Dismattle galera considerado um RPG de sobrevivência de forma isométrica o game é ambientado em um mundo pós-apocalíptico tudo começa quando a gente emerge de um local subterrâneo em uma ilha isolada apenas pra gente descobrir o porquê que ela foi invadida por criaturas mutantes a fim da gente escapar dessa ilha e tentar descobrir os seus muitos mistérios né a gente vai ter que criar armas e equipamentos além de construir postos avançados e lutar contra inimigos onde Dismattle difere de muitos outros jogos nesse gênero galera é o seu tom alegre né que é evidente pelo estilo visual em caricatura do jogo além da abundância de atividade relaxante que tem pro jogador fazer né como pesca e cultivo agrícola além de caça e muito mais mano isso é muito legal porque tempera bem né a ambientação hostil que a gente tá acostumado a ver em jogo de zumbi enfim eu achei essa ideia muito da hora da produtora e tem diversas outras coisas que a gente vai poder fazer por aqui também o Dismattle ele é um jogo prometido pra chegar ainda em 2019 hein galera e pelo que parece o game ele vai agradar todo mundo afinal de contas ele vai ser lançado pro PC pro PS4 pro Xbox One e pro Switch talvez também quem saiba aí ele chegue no Google Stadia Infected Shelter que na sua melhor tradução aí seria abrigo infectado né ele é um jogo indie que faz com que a gente explore ambientes gerados aleatoriamente e claro em busca de sobreviver contra inimigos zumbis o jogo tá centrado em aprender com os nossos erros e progredir em cada corrida tá galera ele apresenta vários personagens jogáveis e uma infinidade de planos de armas e roupas além de habilidades pra gente aí poder fabricar pro nosso personagem além de uma campanha single player galera o Infected Shelter suporta aí cooperatividade local com até 4 jogadores algo que é muito da hora né mano dá pra se divertir bastante embora aí os seus visuais de desenhos animados façam com que a gente aí pareça estar jogando algo que uma criança pequena pode jogar também tá ligado as mais de 50 animações brutais de execução do jogo parece ter sido tirada de Doom mano o negócio é muito sangrento o game teve lançamento pra segunda semana de maio no PC através do acesso antecipado aí da Steam e no final do ano ele promete sair pro Xbox One pro PS4 e pro Nintendo Switch também com os avanços grandiosos né na tecnologia de desenvolvimento de jogos isso então leva a gente a alguns feitos impressionantes que antes mano era impossível da gente fazer hoje em dia os desenvolvedores aí pode ter muito mais personagens né e objetos renderizados na tela a qualquer momento tá bom Luan e o que você quer dizer com tudo isso o que dizer sobre ter até 20 mil zumbis na tela mano sim galera tá achando que é zoeira né mano então continua assistindo o vídeo pra você entender o The Black Masses é um jogo que resume a história sobre a gente ter ficado preso aí em uma ilha que foi corrompida né por uma misteriosa substância escura que transformou todos os habitantes da ilha em criaturas sanguinárias galera utilizando a tecnologia de renderização baseada em multidões que por sinal né é uma tecnologia que sim tá prevista pra chegar nos consoles também da próxima geração a TBM permite aí que você derrube uma enorme quantidade de zumbis com uma variedade de armas de estilo medieval nossa mano que delícia eu já tô imaginando uma sensação incrível de zumbis sendo fatiado afinal de contas a gente vai ter machado e espada além da gente explorar aí né um enorme mapa que parecido com o da Inlight também pode ser atravessado usando o parkour The Black Masses é um jogo que tá previsto pra primavera desse ano galera ou melhor dizendo aí né entre setembro e dezembro de 2019 e pelo que eu sei até agora galera ele é um jogo que vai chegar somente no PC tá principalmente por esse fato aí de renderização com muitos personagens na tela quem sabe talvez no futuro ele chegue no Playstation 5 e no Xbox Scarlet A Invader Studios está planejando entregar uma experiência de sobrevivência zumbi atmosférica né remontada nos anos 90 com o jogo Daimair 1998 jogado em terceira pessoa o game promete inimigos difíceis e quebra-cabeças ainda mais difíceis aqui no game galera a gente vai ter disponibilidade de experimentar né as histórias de três personagens separados que vão desempenhar um papel na disseminação de uma praga de zumbis com recursos escassos e a constante ameaça de mortos vivos a gente vai ter que agir rápido se a gente quiser sair vivo disso Daimair 1998 é um jogo que promete chegar no Xbox One no PS4 e no PC em dezembro desse ano ainda galera prometido para lançamento e com pré-venda já ativa faz muitos anos desde que a gente teve uma atualização sobre Dead Island 2 além de um tweet aqui ou outro ali para confirmar que o jogo ainda existe desde que foi revelado pela primeira vez na E3 em 2014 o jogo trocou de programador várias vezes e é teorizado que a suma digital ainda está no comando do game embora os desenvolvedores e a editora Deep Silver tenha ficado silenciosos na maior parte do tempo a gente aprendeu muitas coisas sobre Dead Island 2 ao longo desses anos tá galera por um lado não vai acontecer na ilha fictícia de Banoy mas sim em uma série de locais da vida real em toda a Califórnia pelo menos é o que mostra no trailer pelo menos é o que dá mais ou menos aí para ver no trailer o jogo vai ter um sistema de criação expandido sobre o original e o recurso cooperativo para até 8 jogadores galera pelo menos até onde eu imagino o jogo deve ser lançado no Playstation 4 no Xbox One e no PC tá em breve eu vou saber mais informações sobre o game e claro depois da C3 a gente pode saber muito mais também principalmente com a Gamescom vindo então é possível que a gente saiba mais informações sobre Dead Island 2 eu sei que esse ano mano a lista de jogo de zumbi tá lotada e mesmo assim a desenvolvedora Quantum Integrity espera aí se destacar e oferecer a nós uma experiência de sobrevivência verdadeira de zumbi e dar a gente um controle total sobre os nossos personagens o Dead Matter é um dos jogos de zumbi mais esperados dos últimos anos principalmente pela liberdade que o jogo vai oferecer não só exploração como a gente sabe a gente está acostumado a ver em jogo de zumbi mas em tudo o que a gente quiser fazer aqui a gente vai poder personalizar completamente o nosso personagem sim jovens da cabeça aos pés além de poder criar armas personalizadas para o estilo de jogo que a gente mais deseja e isso é só um cisco perto do que o jogo pode oferecer pelo menos é o que a empresa prometeu se a gente quiser jogar como um nômade viajar de um local para o outro reunir os suprimentos ou embarcar de uma casa a outra construir uma pilha de suplementos o Dead Matter vai ter todas essas ferramentas para a gente poder fazer isso tipo assim se você quiser ficar em qualquer casa do mapa que você vê tá ligado você vai poder você chega lá monta sua base lá e fica por lá o Dead Matter galera ele é um jogo que está sendo financiado pelo público mas parece extremamente promissor até agora sabe por quê? porque o jogo a meta de alcance do jogo era 60 mil dólares e adivinha só o público já ajudou com mais de 285 mil dólares galera ou seja a finalização do game está cada vez mais próxima o Dead Matter é um jogo que promete chegar no PC até onde eu sei tá galera por quê? porque na questão de distribuição para consoles envolve ainda mais uma produção em massa de jogos em mídia física que eu falo então assim pelo que parece o game vai ser lançado somente no PC em breve se sair para o Xbox One ou para o Playstation 4 eu vou compartilhar com vocês aqui no canal em um vídeo específico desse jogo que por sinal está me chamando muita atenção a Capcom foi um dos estudos de desenvolvimento que ajudou bastante a pavimentação do caminho para o gênero de jogos de zumbi esse ano a franquia está mais fervorosa do que nunca com um remake que na minha opinião não tem defeitos tirando é claro que o jogo ficou mega otimizado comparado ao original o Resident Evil 2 Remake traz de volta a essência magnífica de jogos de zumbi que por sinal na minha opinião ficou mais insano ainda quando eles trouxeram esses gráficos belíssimos que fortaleceram o ambiente de terror no jogo Resident Evil 2 Remake foi lançado no dia 25 de janeiro desse ano galera e ele saiu para o Xbox One para o PS4 e para o PC e sinceramente galera que trabalho que a Capcom fez pelo menos na minha opinião o jogo ficou impecável sobreviventes então fica assim não só 2019 mas pelo que a gente pôde ver aqui o início de 2020 também parece muito promissor não só em jogos diversos mas principalmente na ideia de jogos de zumbi cara tem muita coisa vindo por aí eu sinceramente adoro o jogo de zumbi e essa lista mostra perfeitamente no que eu estou animadíssimo para esse ano e para o início do próximo ano é claro galera eu peço do fundo do meu coração que vocês deixem um like antes de fechar o vídeo viu isso ajuda muito não só na divulgação e no crescimento do canal mas em especial me ajuda a saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo no canal se você não se inscreveu no canal já se inscreve aí também e ativa o sininho para você sempre ser lembrado todas as vezes que eu trouxer vídeos novos por aqui eu desejo uma semana produtiva para todos vocês grande abraço e tudo de bom sempre e aí